Olá pessoal, mais um quadro da quarta mental somática agora aqui nesse novo canal que eu resolvi passar para esse canal para ter mais visualizações, o pessoal está acostumado a ver vídeos conscienciológicos semanalmente. Meu nome é Murilo Veranino, sou formado em tecnologia e análise de dados e estudo a consultologia desde 2008. Eu sou Rosana, eu sou psicóloga, mestre em educação, estudo a consultologia desde 2002, sou pesquisadora da consultologia desde 2002. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o livro Nossa Evolução. Esse livro aqui é para quem ainda não conhece muito sobre o paradigma consciencial. Vou tentar falar mais pausadamente nesse vídeo porque eu tenho a tendência de falar com muita aceleração e para quem está começando agora e a querer acompanhar a consultologia, não vai entender certos teologismos, as palavras que eu falo de forma rápida. Vou tentar também não interromper a Rosana, de forma que eu interrompi as outras gravações. Então, o Waldo propôs fazer esse livro para explicar como funciona a evolução da consciência. Todos nós somos seres conscienciais e espirituais. Então, todo ser humano tem um potencial gigantesco que, infelizmente, não é muito aproveitado, por falta de auto-pesquisa, de auto-investigação. O interessante é que esse livro traz as cinco perguntas clássicas da filosofia. Quem sou eu? O que sou? De onde vim? O que faço aqui? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde vai você, né? Então, eu lhe vi bem básico a nossa evolução. Ele amplia bastante. Nossa evolução já fala, né? Então, ele fala das cinco perguntas clássicas, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem é a gente? O que a gente faz nessa vida da Terra? Então, ele explica muito bem o que é a Conscienciologia. A Conscienciologia, ela estuda nós mesmos, nossos próprios laboratórios, somos nós mesmos. Nosso eu, nosso self, nossa essência. Então, a partir de várias multidimensões e vários vínculos de manifestação. Que é o vínculo de manifestação da nossa consciência, né, amigo? Sim. Que são o soma no nosso corpo físico, o energético, o psicosoma e o mental soma. O energético é muito falado aí com os chakras, né? As pessoas falam muito do equilíbrio dos chakras, que eles falam de chakras, né? Então, o corpo energético, o energossoma, que antigamente o pessoal da Conscienciologia chamava de holochakra, realmente é muito evidente. Por exemplo, você chega em um estabelecimento, em qualquer ambiente, vai conversar com uma pessoa, mesmo à distância, você pode sair daquela conversa com a energia que você acabou absorvendo dela. E nem ser que é sadia. Então, é isso, né? É o que o nosso... Esse livro, nossa evolução, bem básico, já fala ali, né? Olha, o macaquinho aí, até a nossa evolução, né? Como é que a gente foi... Todos nós sabemos a história, né? Sim. Tem aquele livro do... Sapiens, homem sapiens. Sapiens, sapiens, muito bom. Então, como é que a gente chegou, né? Até nessa parte aqui, então, nesse desenho, a gente vê o homem saindo aqui do macaquinho, até o homem se projetando. Então, o pessoal volta quando ele propôs... Primeiro, ele propôs a projeciologia, né? Pra chamar a atenção mesmo, né? Isso é uma coisa inerente a todos nós, todos nós filhos do corpo. Projeção consciente, isso, né? Então, é só... Ele fala aqui nesse livro que ele só tem a vontade que qualquer pessoa pode sair do corpo. Lucidamente. Depois, ele propôs a consciência logística. Por exemplo, a consciência, isso dá o inteiro, né? A nossa... Todas as nossas manifestações pelo inteiro, né? Nossa alma, né? Nosso self, nosso ego. Eu vejo que ele propôs esse livro pra mostrar que todo ser humano consegue se dedicar e entender que pode sair lucidamente do corpo físico. Isso é muito falado de projeção astral. As pessoas costumam falar, em geral, assim, mais misticamente. E o professor Waldo, ele lançou o Projeções da Consciência, né? Que a gente tende a trazer aqui, tem um livro, né? Mas já tem um audiobook, que é bem interessante, que ele relatou as projeções conscientes antes de escrever o tratadão chamado Projeciologia, que foi a primeira ciência, como a Rosana falou, que ele trouxe pra depois explicar... A conscienciologia. Que é a evolução da consciência, né? Logia, o estudo da consciência. Então, esse livro aqui fala sobre a expansão da consciência, sobre a evolução da consciência, sobre nós, seres humanos. Então, vale a pena a gente abordar, a gente ampliar as colocações que ele fez aqui dentro, sobre moratório existencial, que é morex, né? Às vezes, a pessoa tem um prazo a mais na vida. Não por acaso, né? Foi o caso dele que o professor Waldo acabou. É, ou aí a gente entendeu como é que... Às vezes, a pessoa se escapou de um acidente grave, ou... Nada é por acaso. Uma EQM, né? A gente chama de moratório existencial. Foi um... O que que dizer? Uma moratória, já fala... Ele ampliou, montei o cara pra ficar aqui, né? E acontece, muitas vezes, a pessoa nem percebe. E a gente sabe de vários casos que a pessoa teve uma moratória existencial. Eu suponho, né? Tem uma hipótese que a minha mãe teve uma moratória existencial. Sim, pode sim. Porque ela teve um problema muito de cardiopatia, né? Curação aumentado. E ela ficou bem. Levou em choque lá e voltou pro corpo e viveu mais uns 20 anos com a gente. Com certeza, pode. Eu acho que foi uma moratória existencial. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Plausível, né? É. E várias outras situações, né? E eu recordo de ter emprestado esse livro pro meu padrinho, que era espírita, né? Que não está mais aqui, já desse um lado, desinternado. E ele analisou e realmente gostou muito. Porque o pessoal acabou explicando de forma mais simples, né? Pra depois a pessoa aprofundar no paradigma consciencial. Esse livro é indicado pras pessoas que estão chegando agora, que estão entrando em contato com a Consciologia, com o Paradigma Consciencial. É um livro pra quem ainda não se aprofundou tanto na Consciologia. Então a gente recomenda. Tem o áudio. O áudio. O e-book gratuito também. O e-book, né? Vou colocar o link aí na descrição. Então é isso, pessoal. Abração. E que vocês... Abração, uma coisa que eu lembrei que as pessoas, às vezes, acham que estão doentes com falta de energia. Às vezes elas têm muita energia. Aqui no livro começou a falar do potencial de cada um, né? De cada consciência. E às vezes o excesso de energia também deixa a pessoa doente. Você atrapalha. E a gente, às vezes, confunde, né? Ah, estou cansado, é falta de energia. Às vezes tem muita energia e não está sendo usada pra assistência. Pro evolutiva. Pro evolutiva, é isso. A pessoa acaba se intoxicando com essa energia que ela não sabe direcionar pra uma coisa pro evolutivo. Então esse livrinho, ele fala muito bem das descompensações energéticas, das compensações energéticas. Sim. E é isso aí. Ele explica as inter-relações conscienciais. Vários outros tópicos, né? Interpreisões vulcárnicas, melcarna. Vale a pena a gente conferir e aprofundar muito aí esse livro aí. É muito bom. A nossa evolução. Oração, pessoal. Até a próxima. Oração, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.